E aí pessoal, aqui é o Rogério, iniciando uma nova série de um jogo aqui no canal, o Valkyria Chronicles 4, RPG de estratégia por turnos, esse jogo aqui é o quinto jogo da série Valkyria, quarto principal, sendo que o primeiro foi lançado para Playstation 3, teve uma remasterização para Play 4, Xbox One e Nintendo Switch. O 2 e o 3 foram lançados somente para o PSP, sendo que o terceiro até hoje é exclusivo do Japão, nunca foi lançado nos Estados Unidos. E o Valkyria Revolution, que é uma história paralela. Esse jogo aqui é muito bom, é uma série que eu gosto muito, vou fazer o guia dele para a platina também. Se você quiser conhecer o Valkyria 1, que é o Valkyria Chronicles original, eu fiz uma série do jogo aqui no canal, e acho que foi a primeira série que eu fiz de jogos aqui no YouTube. Eu vou deixar no card do vídeo, também na descrição do vídeo aí, para você dar uma olhada nesse jogo, conhecer ele, que é um jogo fenomenal, na minha opinião, é um dos melhores RPGs, com certeza, está nos top 10 para mim. dos jogos lançados para o PS4, de RPGs. Então vamos iniciar o jogo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de tocar no sininho aí, e deixe um comentário para dar aquela força, beleza? Vamos lá iniciar esse novo jogo. Fique da hora do normal. O dia que a nossa cidade natal queimou, foi o dia que nós nos alistamos. Pelo menos nós podíamos fazer algo que acreditarmos, algo em que queríamos lutar. Nenhum de nós sabia ou poderíamos prever o que a guerra iria nos custar. Era o campo de batalha, mas foi em onde nós crescemos. O diário de Claude Wallace. Os gafos desse jogo são muito charmosos. É um cel shading com umas cores que parecem um tom de aquarela. É super ultra colorido. Parece uma pintura em movimento. Então vamos lá. Muita brilha nordeste. Sol limpo e... Oh! A hora de... Tassonek acabou. Eu estaria... Não está dormindo. Você está só descontando meus olhos. Eu tenho que relaxar, cara. Estou tremendo. Suas mãos estão tremendo. Vamos lá, comandante. A hora de se preparar. Vamos mostrar para esses diabos que eu mando. Ah... 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 Comandante Claude Wallace. Esquadrão E. As forças imperiais estão em movimento. Seguindo para sua posição. Pronto para o ataque. Não deixe eles quebrarem as mesas de frente. Certo. Boa sorte, Esquadrão E. Eles vão avançar até aqui. Temos que ir. Temos que ir para nos preparar. Temos que ir para nos preparar. Vamos tocar pelo flanco esquerdo. Ah... Deve dois soldados... E faça um barulho. Vamos lá pegar por trás. Temos que ir. Ao seu comando. Haufen. 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 Partido. Haufen é o tanque. Esquadrão E. Pronto para o ataque. Certo. Lembre do seu treinamento. Nós podemos fazer isso. Inarca todas as forças dos Tewars. Vamos impedir o avanço deles. Esquadrão E. Partir. Eu só esqueci de falar no começo. Que a história desse jogo se passa simultaneamente com a história do primeiro jogo. Se passa em outro conflito que rolou simultaneamente com a história do Valkyrie original. Tudo pronto, Haas? Só falar, chefe. Eu estou travado, carregado. Estou loucamente invencível. Tudo pronto. Ok. Primeiro, vamos ver como ele responde à infantaria. Esquadrão E. Meio. Certo. Vamos lá. Agora vai começar o tutorial do jogo. Ok. Vamos ver como será a posição de todos. Finalmente chegou a hora. Eu sou o comandante deles. Eu sou o comandante deles. E depende de mim manter todos vivos. Consente-se. Lembre-se do treinamento. Nós conseguimos fazer isso. Eu consigo fazer isso. Tutorial Modo de Comando. Assim que o combate começa, você vê um mapa da área e as posições de suas unidades. Isso é chamado de Modo de Comando. Aqui você vai selecionar a unidade que você quer mover baseada no terreno e na sua respectiva posição ao inimigo. Agora vamos escolher. Nós podemos dar uma olhada nos inimigos também aqui no Modo de Comando. No quadrado nós vemos as unidades que estão no momento no campo de batalha. Por enquanto só tem o Raz do meu grupo. O Op de usar o menu. O que dá para salvar também. Durante as batalhas. O que é muito interessante. Isso aqui é para acabar. Nós não vamos acabar a fase agora não. Vamos mexer primeiro. E agora vai mudar para o Modo de Ação. Começando com o nosso personagem. Tutorial Modos de Ação. Selecione uma unidade e muda para o Modo de Ação onde você pode mover e atacar. Morra uma unidade no Modo de Ação com o analógico L ou com o digital. A barra de AP na parte de baixo da tela irá diminuir vagaladamente conforme a unidade está em movimento. Assim que o seu soldado ficar sem AP ele não vai conseguir se mover mais. O Daniel Reis para se mover até os sacos de areia. Tutorial Atacando. Agora que ele se moveu até a posição é hora de atacar. Aperte o R1 enquanto o Modo de Ação para entrar no Modo de Alvo. Alvo de Modo de Mira. Mova a mira com o L. Ou aperte o L1 e o R1 para rapidamente mudar de alvos. Aperte o X para atacar. Se o inimigo sobreviver, ele pode contra-atacar. Então tente fazer cada tiro conte. Aqui nós temos o L1 para apertar o mapa. Melhor deixar o mapa na tela. O X ele vai agachar porque nós estamos atrás do saco de areia aqui. O R1. Não vou ficar de pé para não errar nenhum tiro. Vamos entrar no Modo de Mira. Aqui nós podemos selecionar o L1 ou R1 para mudar de personagem o inimigo. Escolher quem nós vamos atacar. E o direcional analógico nós vamos movimentar a mira para atirar no inimigo. Obviamente que nós vamos sempre tentar dar headshot para matar o inimigo logo de cara. Tentar mirar sempre o ponto fraco que sempre é a cabeça. Tutorial terminando finalizando as ações. As tropas podem fazer apenas um ataque por ação. Assim como a unidade parou de se mover e atacou, o fim da ação retorna para o modo de comando. Aperte o touch para acabar a ação de sua unidade. O touch pode acabar uma ação de uma unidade mesmo se a unidade não tiver AP ou se não tiver atacado. Apertando bola também vai acabar a ação que nesse caso o modo de uma mensagem de confirmação irá aparecer. Use qualquer método que você preferir. Mas como o personagem ainda tem um pouco de AP ali, vou aumentar ele mais um pouquinho. Vou até o próximo do outro saco aqui. Agora apareceu o tutorial do saco de areia. Os sacos de areia no campo de batalha providenciam cobertura. Mexa-se para trás do saco de areia e aperte X quando a palavra agachar aparece para tomar cobertura. Agachada faz uma unidade ser difícil de atingida e nega o Dono Essna do Headshot. Toma uma cobertura atrás de sandbag, atrás de saco de areia conforme você se movimenta. E conforme você se movimenta no campo de batalha, os inimigos podem atirar em você. Por mais que você esteja longe dele, é por turno do personagem. Mas os inimigos, mesmo assim, atacam você. Você pode estar andando livremente pelo mapa. Drogos, esses otários estão no meio do caminho. Não vou conseguir passar por eles. Por que não? Você é invencível, certo? Você está realmente com medo de alguns soldados a pé? Por que você não simplesmente para e pensa? Ah, calhe-se! Só vem aqui e acaba com ele, certo? Não sei se você não queria pedir. Isso não vai demorar. Certo? A Kai é um personagem que... Ela é uma sniper. Ela atira de longe. Mas mesmo assim eu vou poder movimentar ela mais próximo. TUTORIAL SNIPERS Os snipers são uma classe especializada em atirar inimigos de longe. TITORIAL SNIPERS Vou cortar a Rion para ir direto para o inimigo, dar o zoom. Vai, Fih, acerta, hein? Aê! Não vai atender a chegada no saco de areia, não. Mas pode se movimentar de novo? Vou com ela. Ela vai conseguir atirar no outro inimigo que tem de longe, ó. Talvez ela até mate ele. Não tem outro inimigo ali, pô. Ah, não tá vendo ele ainda, ele tá muito longe. Tá muito longe, ela não chegou ainda. Mas se o inimigo já esteja no mapa... Porque você só vai conseguir acertar os inimigos depois que você avistar eles. Se ele estiver muito longe e você não vê ele, ele ainda não foi avistado, ele não aparece no modo de ação. Tutorial, CP e terminando as fases. Se seleciona uma unidade no modo de um comando, usa um ponto de comando, que é o CP. O CP reflete o número de vezes que você pode continuar uma unidade pela fase do jogador. Quando o seu CP chega a zero, a fase do jogador acaba e a fase do inimigo começa. Aperte o digital ou bola pra dar fim na fase do jogador. Se você tiver a CP restando, dá pra acabar o nosso turno mesmo se nós tivermos ainda um comando pra fazer. Não é obrigado a continuar. Vai dar a estratégia que você quer fazer. Tenha em mente a sua posição antes da fase do inimigo começar. Sim, vamos acabar a nossa fase. Os inimigos vão começar a se movimentar. Aí, ali ó. O bom é que nesse 4 aqui, a fase do inimigo, os inimigos se movimentam mais rápido. Os inimigos se movimentavam lentamente, igual o nosso personagem. Então, é bem lento o processo. Lá, vamos nós. Chegou a hora, Claude. Ah, eu sei. Eu sei. Soldados, marchem. Agora é essa chance de ter a ofensiva. Backup chegou. No caso, os nossos... Se a palavra backup, é difícil traduzir aqui, hein. Os nossos reforços. Tutorial CP e ações consecutivas. Os pontos de CP são presentes no começo de cada turno do jogador. O CP pode ser usado na mesma unidade, muitas vezes, até acabar. Você pode escolher movimentar uma unidade mais uma vez, assim como fiz que a Kai no outro turno meu. Isso é útil para... Cortar pelas linhas inimigas, chegar rápido por terrenos perigosos ou finalizar para os inimigos mais poderosos. No caso, os nossos personagens são divididos por classes. Isso não foi explicado ainda, né. Então, eu vou esperar ele explicar. Eu vou mostrar isso e depois explico também. Disso isso, eles vão alcançar... E começar a ação consecutiva com menos AP que a última. Ou seja, se você usa um personagem uma vez, quando você usar ele de novo na mesma fase sua, no mesmo turno, ele vai ter menos AP para usar. Ele vai percorrer uma distância menor no campo. O CP que você não usar durante uma fase irá, entretanto, desaparecer para a próxima. Como você escolhe gerenciar seu CP, irá determinar o destino do seu esquadrão. Nossa, isso é diferente no 2. No 2, se você não usa o CP, ele fica salvo para o próximo turno. Aqui nós temos o House, ele é um... Ah, ele seria um... Não, esqueci o... Modo de comando, não. Não, não que é isso. Isso de unidades, ó. Não, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria ver. Eu queria ver a classe dele, que não está mostrando. Se eu não vou mostrar depois também. Os tiros, geralmente, irão atingir o círculo marcado na sua linha. Aumente sua chance de dar um hit alinhando, no caso, o retículo vermelho, dentro do personagem. No caso, tem uma mira ali, ó. Para mostrar, matar, mostra quantos tiros você está necessário para eliminar o alvo. Esse número indica... Os tiros que vão atingir o inimigo ou se você está mirando um ponto fraco. No caso, enquanto nós estamos no modo de ação, se nós continuarmos, eu vou apertar o bola para ele cancelar o tiro, ó. Os inimigos continuam atirando. Se você aperta o R1 para entrar no modo de tiro, já vai aparecer mira e todos os inimigos vão parar de atirar. Então, você sempre chega ao próximo local onde você quer atirar e já aperta o R1 para impedir que o seu personagem continue levando danos. Nós temos um círculo vermelho grande ali, ó. E uma mira bem no meio. Aqui falou sobre... O último tutorial falou sobre o 2K, que está marcado lá em vermelho, ó. Aqui, ele vai dar 7 tiros, mas se você usar uma metralhadora, provavelmente vai matar, porque a metralhadora tira vários tiros. Mas, se nós movimentarmos a nossa mira até a cabeça, diminuir o tiro para 2 já, ó. Aqui, ela vai ser 7, porque ele vai... Vai dar um hit kill na cabeça dele, que é o ponto fraco dele. Vou atirar no corpo, porque provavelmente vai matar, porque é uma metralhadora. Se não me engano, essas metralhadoras aqui dão 25 tiros, né? Essas iniciais, ó. Uma coisa interessante também, que se aquele inimigo que está lá atrás, tivesse na mesma linha que esse inimigo que morreu, ele ia levar o restante dos tiros. Porque ele matou esse inimigo e deu vários outros tiros, mas não acertou porque ele morreu. Movimentar o Nico. A classe desse personagem aqui, eu lembro, ele é o Sculcher, um batedor. Ele percorre áreas maiores, bem mais longas e avista os inimigos também de uma distância bem maior, mas como ele atira com o rifle, ele dá bem nos tiros também. E a armadura dele é bem mais fraca também que a do Haas, por exemplo. Há 9 tiros, 3 tiros. Normalmente essa arma aqui dá uns 5, 7 tiros. Vamos ver se vai matar. Matou. Olha lá, ele deu 5 tiros. Uma arma inicial deu 5 tiros só. Agora o tanque chegou. Ah, tá vendo os tanques, hein? Esse é com você, Claude. Agora é a nossa vez. Ligue as máquinas. Miles. Sim, senhor. Ok, o Haafen está se mexendo. Destruir o tanque inimigo. Doutorial tanques. Os tanques têm muito mais poder de fogo e resistência que os soldados da peça. Eles podem resistir ao fogo da infantaria inimiga fazendo uma muralha sólida para os soldados usar como cobertura. Os tanques podem destruir objetos que estão marcados em vermelho no modo de comando. Simplesmente estirando, mas podemos também destruir os passando por cima dele. Os tanques não cabem em passagens menores, então não vão avançar com uma infantaria em alguns locais. Ficou marcada também no modo de comando. Não, o tanque não vai passar nem aqui, nem aqui, porque ele é grande, né? Obviamente. Então eu vou movimentar o tanque. E o tanque também usa mais CP. Ah não, aqui eles vão ser PS só também. Olha lá, ele destrói toda vez só. Mas tem que tomar cuidado que o tanque também destrói o saco de areia dos nossos personagens. Se for uma luta mais longa e tiver inimigos próximos, por exemplo, e fosse atirar na caia ali, ela estaria sem proteção agora. Ele também tem o ponto fraco aqui atrás, ó. Como não tem nenhum inimigo perigoso, só o tanque aqui, se eu ficar de costa para aquele tanque inimigo, provavelmente eu vou levar um tiro no reator aqui que vai destruir na hora. Tá no modo de comando. Tutorial. Os tanques têm três métodos de ataque. A armor piercing, que seria... Que penetra a armadura dos tanques. O mortar, que é uma granada, né? E a machine gun, fermentadora, que é mais para destruir os inimigos, comum. As armor piercings são efetivas contra tanques ou outros veículos. Os morteiros são para atingir infantaria, e é ideal para atacar quando tem mais um inimigo no local, né? Os morteiros atravessam um arco, mirem por cento em múltiplos inimigos para maximizar o poder de fogo e preservar a munição limitada. Aqui, o tanque também só atira, eu acho, dependendo do equipamento do nosso tanque, é uma vez por turno só que ele pode atirar. E a metreadora é para destruir inimigos que estão próximos, que o morteiro não vai alcançar, porque o morteiro atinge em arco, então se o inimigo estiver muito próximo não vai atirar. E também ele contra-ataca o inimigo quando eles estão se movimentando. Aperte o quadrado para mudar as armas do tanque. Aqui, ó, o morteiro. Meteoradora, que não serve para nada aqui. Essa é uma meteora? É. E essa aqui nós temos a nossa arma principal do tanque. O fraco vai pegar lá no... Como ele erra, o tanque erra bastante tiro também. Pegou direto no... Ponto fraco do tanque. Operação completa. Os tanques inimigos também tem o reator. Atingiu o reator com o tanque ou com um outro personagem, uma outra classe que vai aparecer mais pra frente. Também destrói os tanques inimigos com um tiro só. E aí, mais alguém quer tentar? Esquadrão E. Não vai tomar desaforo de ninguém. Não vai tomar desaforo de ninguém. Prodo, sabia que... O quê? Você está bem? As flores. Ah, sim. Eles não tiveram nenhuma chance. Vamos lá, cara. Você deveria ser o... Comandante dos fuzileiros. Um comandante ainda tem um coração. Assim como um soldado. O ranque que eu tenho não me faz sentir menos dor que vocês. Ah, você fica achando sobre as flores? Até as garotinhas têm mais orgulho que isso. Talvez. Mas o que importa é o que está nos corações. Certo, eu entendi. Poder do coração. Blá, blá, blá. Certo, só vai internação no seu relatório, ok? Mas eu vou ficar preso se você continuar aqui. Bem pensado. Eu vou seguir para o centro de comando. Você faz isso. E diz para o autoescalão nos enviar esses inimigos mais fortes a sua vez, certo? Não mostrou o ranque que eu peguei? Mostrou o ranque A, ranque B, nada disso. Não mostrou o ranque A, ranque B, nada disso. Selecione no episódio para continuar. Notorial salvando. Abra o menu apertando triângulo. Salve o seu progresso. Qualquer coisa pode acontecer por aí. Lembre-se de salvar antes, durante e depois de qualquer operação de combate. Certo, vamos abrir o menu. Obviamente eu vou salvar meu jogo. Eu tenho esses saves aqui que eu fiz quando eu fiz o... O demo do jogo. Eu tinha jogado o demo, então... Vou salvar em outro save, porque... Esse save aqui está no final do demo e eu vou ganhar um item por ter terminado o demo quando eu chegar lá. Então eu vou... Fazer de novo aqui. Quando chegar na parte do demo, eu vou voltar nesse save aqui só para ganhar o item. Que é interessante. Sim, eu quero salvar. Aqui é a primeira cena do jogo. Aqui foi a batalha que nós podemos fazer sempre que nós quisermos. Tá vendo? Podemos refazer ela depois. E aqui vem a nova animação, a nova cena. Vamos ver esse episódio. Senhor, primeiro tenente Claude Wallace se apresentando. Bom trabalho lá. Que bom que vocês conseguiram fazer ficar são e salvos. Estamos prontos para seguir para a nossa próxima operação. Você está atrasado, eu tenho certeza que você sabe. O procedimento padrão é fazer o relatório imediatamente depois de uma missão. Minerva, você está aqui para o relatório também? É tenente para você, Claude. Não tente dar uma despertinha comigo só porque nós compartilhamos o ranking. Eu sou o superior. Ah, me desculpe. Tenente Minerva Victor. Tenente Minerva Victor. Bem, vamos começar. Minerva, o relatório da situação. Sim, senhor. Três meses já se passaram desde que nós entramos na guerra. Eles não estão pegando leve conosco. Eles estão nos destruindo. Agora, uma terça parte do nosso território está sob o controle imperial. Isso é oficialmente uma crise. Está realmente assim tão ruim, mas não vamos conseguir manter os esforços de guerra. Você está certo. O Império está apenas ganhando momentaneamente. Se isso continuar por muito mais tempo, a Federação vai ser destruída. Se nós cairmos, já era a Europa. Ninguém mais vai poder parar eles. O Império vai conseguir controle total. Vai ser um continente fascista. Governado com um punho de ferro. Não podemos deixar isso acontecer. O futuro da Europa depende de nós. O que nos trouxe até esse momento. O Alto Escalão finalmente levantaram dessas cadeiras e nos enviaram um plano. Um contra-ataque pode mudar o rumo da guerra. Prontos para colocar em ação? O Alto Escalão. Quais são essas ordens? Vamos passar para a defesa dele e atingir onde vai mais feri-los. Soldados, suprimentos, nós vamos usar todas as reservas que nós temos para fazer um movimento final e capturar uma base crucial inimiga. E para nossa sorte, alguns membros do 13º Batalhão Armado, vamos nos ajudar. Não poderia pedir por uma melhor missão, senhor. Qual base inimiga nós vamos atacar? Pense grande, nós tomamos essa base e iremos tomar a sua vontade de lutar. Mas qualquer alvo pode ser que fique tanto assim. Você sempre foi um garoto inteligente, Claude. Eu acho que você entendeu. O nosso alvo é o capital imperial de Schwarzschild. Vamos contra-atacar. Operação Cruz do Norte. O ano era 1935. Dois grandes poderes tentavam tomar controle do continente da Europa. No leste, a Rosa do Sol, sob a autocrática aliança imperial do leste da Europa, uma ditadura conhecida como o Império. No oeste, uma rede de algumas democracias que se uniram para formar a Federação do Atlântico. Ambos poderes dependem de um mineral precioso, Ragnite, para sua prosperidade, mas começou a ficar escasso, o que levou à guerra inevitável. Com seu maior poder militar, o Império capturou uma nação atrás da outra. Contra a Federação, com que tentava manter a unidade, cada batalha veio ainda mais longe da muralha. Três meses se passaram. Com os sete décimos da Europa caindo sobre a máquina de guerra imperial, a Federação coloca toda a esperança num contra-ataque desesperado. Operação Cruz do Norte. Seis milhões de soldados lutaram nessa campanha, que tomou mais vida em qualquer outra na Segunda Guerra Europeia. Os treinadores da Federação chamam do Teatro Oriental, enquanto o Império chamam da Guerra da Terra-Mãe. A frente, soldados! Essa é a batalha pela qual vocês estiveram treinando. A Operação Cruz do Norte começa agora! Nós iremos devastar todos os imperiais da face da Europa. Nossa hora chegou! A frente! Pela vitória! Inúmeros soldados lutaram e morreram nesses campos. Tentando fazer os seus ideais uma realidade. Pessoas comuns, simplesmente sob circunstâncias extraordinárias, lutaram na esperança que eles pudessem ver um futuro melhor. O que segue é um relato daqueles bravos guerreiros. O relato é uma batalha contra a escuridão, baseado no diário de Claude Wallace, o comandante do Esquadrão E da Federação de Galia. E assim inicia a Valkyria Chronicles 4. E assim inicia a Valkyria Chronicles 4. Novo episódio foi adicionado. Claude! É bem-vindo! Boa notícia, Claude! O quarta-general te nomeou com uma medalha. Tentar um. Serviço mérito! Recebi um acessório com recompensa. Cap de Valetes. Tutorial acessórios. Equipe um acessório para a nossa saudade para aumentar certos status. Seus acessórios podem ser equipados da seção de uniformes do menu do equipamento. Tente um pra vila. Perceba que você pode apenas equipar O número de acessórios que você possui Não tem como equipar o que não temos Com o L1 nós voltamos para os outros capítulos Eu vou deixar o capítulo 1 Para o próximo vídeo já Nesse vídeo eu vou deixar só o prólogo mesmo Certo? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai ter série completa de jogo Até conseguir platina Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa um like, um comentário E não esquece de tocar o sininho Para receber todos os vídeos, certo? Então até o próximo Valeu!